Com tantas coisas acontecendo dentro do jogo Web 3 que é o famoso Pixel Online Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar algumas coisas com vocês Para que vocês não venham estar perdidos dentro do jogo Para que vocês venham entender um pouco sobre esse capítulo 2 Que nós estamos ainda pelo meio do caminho andado Ainda faltam muitas coisas para vir Então assistindo esse vídeo aqui até o final Você vai conseguir entender sobre as questões do mercado O porquê os índices estão aumentando Porquê certos índices estão ficando raros E ainda mais, vou entregar aqui para vocês um presente que você vai entender E esse presente é só um conhecimento, tá? Sei que muitos já devem saber aí Mas para você que não sabe ainda Você vai se sentir muito graciado com isso Que é o quê? Vou ensinar como que você pode encontrar madeira De uma forma muito mais fácil, dinâmico Sem você gastar absolutamente nada de energia Tem muita gente visitando de 100, 200 lentes aí E gastando as suas energias Então aqui, nesse canal aqui Eu vou trazer e beneficiar isso daqui para vocês E eu já compartilhei na nossa comunidade aqui do canal Eles já sabem que eles são os primeiros, certo? E agora aqui, não esqueço de vocês E vou estar trazendo para vocês agora Então, vamos lá? Bom, então eu quero preparar aqui algo para vocês Que eu já preparei E eu quero falar um pouco com vocês Sobre a questão do marketing, tá pessoal? Sabemos que muitos índices estão sendo valorizados Como nós podemos ver aqui Esse índice aqui, que é, por exemplo, o EGG Que são o ovo simples, né? Que era bem baratinho Agora ele está custando 27 Coins Então ele está um preço bem mais alto Com muito alto mesmo Comparando com os preços anteriores Quando era o Token Bell Como nós podemos ver Então aqui, muitas coisas estão acontecendo dentro do marketing Que muitos índices estão sendo valorizados E se os índices estão sendo valorizados É simplesmente porque Muitos preços estão estocando os índices para si Se tem muitos preços que estão estocando os índices Então significa que muitos índices vão ficar escasso E os índices ficando escasso A gente, então, vai ter os preços dos índices caros, certo? Então, como nós podemos ver aqui Dentro da ferramenta que mostra os preços do marketing Tudo ao vivo O que está acontecendo dentro do mercado Então aqui nós podemos ver Aqui o ovo que eu mostrei para vocês Então, o avicultura O ovo vermelho a 46 O EGG explosivo a 291 Consegue ver aqui Na floresta O sapio Quase mil de Coins Então, podemos ver aqui A outra madeira aqui de 51 E assim, olha só o Rony Que é o mel Ele está custando 8 Então, está um preço bem legal Então, aqui o Axo 33 A Queen Bean Está agora 999 Coins Então, as coisas aqui Elas estão ficando muito caros Ou seja As coisas dos índices aqui Tudo do mercado Estão ficando muito alto Muito super valorizado Então, tudo isso significa Que tem muitos preços Que estão comprando Adquirindo Craftando E não estão botando diretamente No mercado Entendeu? Então, estocando Porque simplesmente Vão se fechar as lendes Aí você A gente que não tem lende Não vai conseguir mais Fazer Craftar Os índices Que a gente queremos Entendeu? Então, por isso que está Toda essa correria No capítulo 2 Que ainda está em andamento Ainda não sabemos 100% Como é que vai ser Quando finalizar Como é que vai se balancear Tudo isso daqui Então Compartilhando alguma dica Para vocês Sobre aqui A parte do marketing Que eu quero mostrar Aqui para vocês Quero só simplesmente Compartilhar alguma dica O que você tem que fazer Com tudo isso Bom Sabemos com isso Que eu acabei de fazer Você entender Então, o que você tem que fazer Faz um balanceamento Assim como eu estou fazendo Por exemplo Então Qual é esse balanceamento Por exemplo Então Se eu for comprar Aqui na parte do farm Então aqui Das coisas Que a gente planta A gente consegue fazer Muitas outras coisas Então Como não tem muito Para ir estocando Vai estocar também Mas você faça O seu balanceado Então Você Na hora que você For plantar Uma parte ali Você pega Você guarda E estoca E outra parte ali Você vende Para você também ter Caixa Que são no caso Esses coins Que você tem que ter Dentro da sua conta Que é para você Finalizar a tarefa Ali do Do quadro de missões Então você faz Esse balanceamento Você Grafita Você faz os ítens Vende uma parte E estoca outra E o que der para fazer Você vai fazendo Os quadros de missões Também Os quadros de missões Vai concluindo O que der para fazer Nos quadros de missões Você faça O que você julga A ser muito caro Você não faça Entendeu Então vai fazendo Vai equilibrando Nesse equilíbrio aí É para qualquer coisa Que vir mais à frente Você não vai ser pego Desprevenido Porque você também Vai ter item guardado Mas também Você vai focar Também em ganhar Coin Então faça esse equilíbrio Não faça como Muitos estão fazendo Certo Puxa Botar algum olho Ai Meu Deus Olha só o ovo Tá 27 Vou botar Para criar galinha Demais ali Vou botar Tudo na venda Não sei o que Aí tu não estoca nada Saca E aí então Acontece água Bum Você não consegue mais Ter galinha Para você Ter ovos Agora você tem que se virar Nos 30 Quando você tem estoque Não Entendeu Consegue aí pegar Bom Então agora a gente vai Aqui para a próxima parte A gente falou um pouco Sobre o marketing Tá Então é essencial Dessa forma que a gente Está fazendo Eu quero mostrar aqui Para vocês Também agora Aqui Sobre os principais Itens raros Que nós estamos tendo Nesse capítulo 2 E uma delas Que eu quero mostrar Para vocês Que está sendo muito raro Que é no caso Aqui das madeiras Então aqui Nós temos aqui As madeiras Sabemos que as madeiras Aí não está sobrando A gente não consegue Pegar quase nada Nas lendes Às vezes nunca Vez Nunca Às vezes a gente consegue Às vezes tem play Que não pegou Nenhuma vez Abre nas lendes Então Está sendo tudo cortado Está sendo desmatado Completamente E é muito difícil Você conseguir pegar Alguma lende Com esse formato Que eu estou mostrando Com vocês Mas com a dica No final desse vídeo Você sim Poderá pegar Essas árvores aqui Cheias Que eu vou já te mostrar Daqui a pouco E um dos outros Intens que está sendo Muito raro Também Nós temos aqui O moinho Um dos moinhos Que está sendo Muito raro Os índices Do mercado de coins Está sendo muito raro O preço também Por que? Porque aqui Não existia fila Para você fazer O que tem que fazer Com os moinhos Craftar as coisas Do moinho Então agora Agora está tendo Tudo fila Então você vai ter Que esperar A sua vez Até aquele Outro jogador Terminar Então todos os índices Que tiver fila Vai ser valorizado Então já pega isso Eu dou uma olhada Aqui no marketing E se eu vir aqui Em skill E logo daqui Da skill A gente clica Aqui em craft Aprende aí Clica em craft E a gente consegue ver Os crafts Que a gente consegue fazer Com cada skill Vamos lá Aqui na ceramicista A gente consegue ver Aqui os crafts Aqui A maioria dos crafts Aqui Ainda consegue ver Os preços Então No ceramicista Para fazer Aqui os índices A gente precisa Da fornalha Já na fornalha Você tem que ter Vez Tem que esperar Também Então descendo Aqui mais para baixo Aqui o granja Aqui também tem que esperar Que é o moinho Então vindo aqui Mais para baixo O que mais tem que esperar Aqui também Das madeiras Então aqui Para fazer madeira Para fazer o plank Aqui A gente tem que ter Carpitarias Então Só uma carpitaria Que é do centro da vila Não vai ter produção Não vai ter Aquela produtividade Então precisamos De umas quatro ali Para poder ter um lucro bom Então Você vai ter acesso Também De um jogador Por vez O jogador foi lá Está fazendo mercenaria Quando ele terminar Você já pode entrar E botar a sua Também temos isso aqui Entendeu Então o que a gente Podemos entender Esses índices Que leva tempo Do jogador terminar Para chegar A vez do outra Então com isso Vai fazer com que Os índices Todos vão ficar Mais raros Então bem Então tudo Vai ficar raro Aqui Por que Porque também Daqui para frente As lindes Já estão começando A fechar os portão Entendeu Então muitos Já estão bloqueando O acesso Das lindes Então Quando tudo isso acabar Somente quem vai ter lindes Vai ser somente Os que estiverem Dentro de alguma guilde E ainda Se tiver membro Que tenha lindes Também Tem isso daí Tem outra também Se você Quando a gente estiver Dentro de uma guilda E aí nessa guilda Tiver por mais de mil Membro Também não vai ser Vantajoso Porque nessa guilde Pode ter poucos Donos de lindes E aí Então Ainda vai continuar Escasso ainda Dessa maneira Assim A não ser Que seja Um negócio aí Que a gente Cole de madeira Fica tudo No depósito Da guilde Não sei como É que vai funcionar Mas vai ficar Escasso também Então nesse ponto Aí a guilde Tinha que ter Bastante membros Com donos De lindes Então tudo Fica escasso E é por isso Que uma guilde Vai se juntar Com a segunda guilde Para fazer Parceria Para que venha Ter mais lindes Aí sucessivamente Então isso Eu vou explicar Em mais detalhes Mais a frente Já vindo aqui Aqui eu quero deixar Esse presente Que eu falei Para vocês Eu vou deixar Aqui Vou ensinar Vocês A como conseguir As árvores Sem gastar Suas energias Usando uma ferramenta Nisso aqui A comunidade Lá Do nosso grupo Aqui do canal Já sabe disso daqui Já passei Para eles Eles já usaram Tá Sei que muitas pessoas Que já sabem Disso daqui Pode até não Gostar de mim Mas tudo bem Porque a maioria Já estão sabendo Mesmo Daqui a pouco Passar uns tempos Todo mundo Já vai estar sabendo Então antes De todo mundo Estar sabendo Eu já quero Que vocês Já venham Estar sabendo Porque vocês Me acompanham Aqui Vocês são inscritos Do canal Então eu quero Entregar Isso aqui Para vocês Então A ferramenta Que eu quero Mostrar para vocês É essa ferramenta Aqui Que o nome dela É aqui Pixel Pixel Luke Cup Mais ou menos Assim Tá Não sei Se eu vou Deixar aqui Vou tentar Deixar aqui Porque eu quero Evitar muitos Links esquisitos Aqui dentro do YouTube Porque ele pode Me flopar E não sei Como é que é O algoritmo Desse YouTube Aqui Mas bom Vem aqui Se não tiver Você procura No Google E coloca Esse link Então vamos lá Como é que funciona Essa ferramenta Já está aqui O link Bem certinho Na parte Da guild Só vim aqui Em Lens Clica aqui Em Lens Você pode Estar traduzindo Aqui Você pode Chegar aqui Traduzir Em português Como é que eu faço Você pode Simplesmente Chegar aqui E abrir As abas Aqui Para você Visitar Mas eu faço Da seguinte maneira Primeiro eu pego Aqui Eu vou ver Aqui Algumas Lens Vamos ver Aqui Eu venho Aqui Pelo primeiro Friuto Bora ver Eu quero Somente As lens De espaço Primeiro A gente Vem aqui Nas lens De espaço Vai listar Vários lens De espaço E você Vai abrindo Você vai Abrindo As abas Clica Aqui em cima Nela Você abre As abas Que vai Ficar Aqui No seu Navegador Você pode Abrir Um bocado Vou abrir Só 4 Para deixar De exemplo Para esse Vídeo Certo Abriu Aqui Você vai Nas abas Vai Aqui em cima Nos links Onde você Abriu As lens E você Clica Nela Aqui A gente Vai conseguir Agora Ver As lens Ao vivo O que está Acontecendo Lá Dentro Da lens Sem Estar Dentro Da lens Sem Gastar A sua Energia Então Como nós Podemos Ver Aqui Se a gente Está caçando Abre A gente Vai verificar Aqui A gente Já consegue Olhar Olha só Aqui Não tem Abre Elas estão Pequenas Ainda Tem um Jogador Ao vivo Andando Está vendo Esse jogador Está andando Ele está Lá Então Mostra Ao vivo O que está Acontecendo Dentro Da lens Deles Então Vamos lá Aí Viu Aqui Não tem Abre Então Você Fecha A aba E parte Para uma Outra Lens Então Aqui Como nós Estamos Vendo Aqui Tem algumas Ávores Aqui Mas Não Está Crescida Então Se não Está Crescida A gente Passa Para a Próxima Lens Então Aqui Como nós Estamos Vendo A próxima Lens Não Está Crescido As Ávores Então Você Pode Conseguir Enxergar Ávores Que Já Têm Crescendo Certo E Também Você Pode Enxergar Ávores Que Estão Préteis A Crescer Então Muitas Pessoas Agora Algumas Pessoas A Maioria Já Estão Usando Isso Daqui Já Sabe Então Você Pode Encontrar Ávore Já Prontinha E Visitar Logo Além Rapidinho Aqui O nome Da Lens Lens Dezesseis Tem Numeração Se Você Encontrar Ávore Já Cheia Robusta É Só Ir Lá Visita Além De Pega Ávore Já Era Mas Não Vai Ser Tão Fácil Assim Você Encontrar Logo Assim De Cara Você Tem Que Fazer Pesquisar Até Você Encontrar Às Vezes Seria Muito Mais Bom Também Você Perceber Que A Ávore Está Para Ficar Grande Você ir Lá Na Lens Ficar Monitorando Lá Ou Nem Precisa Ir Cara Você Vai Aqui Você Deixa Aberta Aqui A sua Aba Que Fica Monitorando Quando A Ávore Crescer Aqui Você Vai Lá E Já Visita Então É Dessa Forma Que A gente Estou Conseguindo Lá Na Comunidade Madeira Então Só Assim Dessa Forma Observando Monitorando Ver As Lens Ao Vivo O Que Está Acontecendo Lá Muitos Já Estão Agora Nesse Momento Fechando Portão Tá Esse Portão Aqui Debaixo Já Pode Ser Fechado O Dono De Lens Pode Bloquear Também A Ave Para Não Ser Cortado Então Cada Dia Que Vai Passando Os Donos Lens Já Vão Tomando Essas Atitudes Aí Entendeu Mas Isso É Que Eu Queria Para Passar Para Vocês Ainda Está Sendo Vantajoso Sim Ainda Está Se Não Dentro E Não Está Perdido Tá Temos Aqui Preparei O Capítulo 2 Para Você Entender Falei Do Lançamento Pix Aqui Também Para Você Entender Tudo Sobre O Pix Que Vai Ser Lançado Na Binance No Dia 19 Falei Que Das Novas Atualizações Se Você Ainda Não Viu Esse Vídeo Aqui Também Assiste Que É Das Próximas Atualizações Que Tenho E Lucratividade Dentro Do Game Beleza Então É Isso Aqui Curte Esse Vídeo Deixe Nos Comentário Qualquer Dúvida Então Falou